Oceana, Solonadeu Oceana, Solonadeu Oceana, Solonadeu Oceana, Solonadeu Oceana, Solonadeu o b czyli o b o b D Prisoners, Forest Festival,ictions e de FAO, D Espnın, Brasil, 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 Brasil umm na E aí, essa nossa transmissão, que eu sei, sabe, que são amigas assim, tem a ser afetada, como esse é o息o para ele, que são amigas, são amigas são amigas, mas há uma pessoa que não há amigas, são apenas amigas as animais, são amigas as animais, e eu preciso digitar no nosso trabalho, masppy como aquele homem nos carregou. Então o seu afetamento é de segurança, o seu filho de forma, ao eles são amigas, o filme a duty do piano meto me amante we a announcement okay if you go to get the new trazable ever but the emma the mongrel state was full and same and that you know it's me a training kamakama kato simple minus is so more a defense cast now and the movie if it's kind of like a real open for the money actually um for um where we could be no for reputator a regular yes um yeah we could be no for a baby we had that will come a come a then come second porque eles no finalizaram a gente, eles posso dizer que em um dia, o time no treino, nós acabamos de poner la batalha, e nós fizemos um他們 prazo, lá nos direitos eles fizeram um campeonato, nós fizemos uma regla de três primeiras, todos os dois fazerem um campeonato, depois a gente sabe que parece um campeonato, mas todos os lados aqui dizemos, Mais eu vou falar o mesmo, você falou sobre o Futebol e Jamey. A gente eu falei sobre o Futebol e Jamey, eu mando outra jogador. O Futebol e Jamey, eu peço a gente, eu não estou ali grano, que eu nem tham ativado dentro da frente da Pantannha. Aqui o Jesus falou, em Marcos de Márcio e Iamey, você falou em Marcos de Márcio de Márcio. Essa é a minha fala. o money to my friend africa wouldn't it is an easy time africa wouldn't it is a nominee over asia now bachelor passou and take your astute if one of maxi beating a person of a nine paper and a match that marcia so young queen com sportier mano no motion to me status is in the first match number on boardro jamiya doma watching almost a bit between them then the jt maverna a building on a more performance and for this is number two men a position it's na verdadeira alas da mobo mobo de amyadma 20 a 29 a mandy almost ignore advocacy almost ever ever match or a resistance on the resistance any acn over into a mano young conembers porto omo sebe omo subete mania delineado vino nebo stormo a morano for the season and aim to be a smithy a mano as a medium a player a fellow a united and so what you're not answering a a afro no yes look up a place me a sony afro movie um question a bench at all the tournament amonti me enya conya is a kind even waka movie then come seconds after the tournament no for second time ama libia tima efe no a nas a anasa bengazi anase bengazi honas isi wako sangonda da opusia time a momenti second one on ya db un atasua o ganar primeiro lego de mim só o se acan a mamê de emma e tivê é esse meu filho jonathan a ser ebam de ebam playa velho oprofane e não me adorou se se a obvia de moda se se que é aia se se ganar se cano a sede o oi 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 minu ya 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 intime só se só bom organizar se cani bisse daia nao fechê e jumeu kou a manabou dança o que você quer dizer 7479 7476 Quando a abro tre, ela vai fazer o bebê de um benefício com a cumpre? Você não vai enviar o outro ex-pereço, mas ainda faz o mesmo e não há paz. Quando a pessoa vai enviar aquele outro ex-pereço, ele vai acompanhar o se não, então mesmo. Quando você vai enviar o outro ex-pereço, eu não vou enviar ele para não fazer isso. As pessoas que têm a gente de um benefício, o que têm a gente de um benefício com a cumpre? Então, o que está acontecendo no trinamento? Um tipo, o que está acontecendo no trinamento? Nas vídeos que estão mostrando em Asm także que eles postem Falta no BRCA-FM Os três anos passamos. Então fala que as suas considerações são que o que você muda nos seus braços O trabalho é isso? Esse tipo de treinamento que vai fazer a biscuits E aí, vamos lá, vamos lá. isso é a pesquisa né das no yes dino a moto e super auto dina yes we to me e voce info for another deal almost enough which might be open so in the piano that's what to me and you're doing a new assasicama come out okay so it's a meia yes i'm going to be a no miss me nobody named the abjects number so to me apoto sata sim bakatio sasa sedia sasa sedia yes minha paulia me langa de simbieniso satanite imaminsubi elizante fred E aí A vida é soloro, a vida é soloro.